Olá, boa noite. Imagens exclusivas de câmeras de segurança mostram a ação audaciosa da quadrilha que atacou a cidade de Bacabal no último domingo. A procura pelos criminosos continua e a polícia civil investiga ainda o desaparecimento de um caminhoneiro feito refém no dia do assalto. Chuva causa estragos na região da Grande Ilha e metrologia alerta para o período de transição no tempo que já começou. Nesse período de 2010 e 2016 as chuvas ficaram muito abaixo do normal, ou seja, as pessoas acabaram associando que não chovia tanto assim. Mas 2017 e 2018 mostraram anos excelentes para chuvas. Três pessoas morrem em graves acidentes nas estradas que cortam o Maranhão. E ainda, dia D de mobilização contra o Aedes aegypti tem ações pontuais na capital. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. A filiada da TV Difusora em Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís, teve acesso com exclusividade às imagens de câmeras de segurança que mostram a ação da quadrilha de assaltantes que atacou o município no último domingo. As cenas impressionam pela audácia dos criminosos que fazem reféns e no final acabam sendo usados como escudo humano. As imagens são do circuito de câmeras de segurança de um posto de combustível na entrada da cidade. É possível ver o momento de desespero de dezenas de pessoas que tentam fugir da mira dos criminosos fortemente armados. Algumas se refugiam na loja de conveniência do posto, mas o local é invadido pelo bando. Enfileiradas são colocadas para fora. Alguns dos reféns parecem não entender o que estava acontecendo, como esta mulher, aparentemente idosa, que fica parada por alguns minutos. Nesta outra imagem, um homem não consegue continuar andando e é agredido na perna e puxado, para que obedeça às ordens dos integrantes da quadrilha. O grupo decide liberar crianças e mulheres. Os homens são usados como escudo humano. Alguns foram colocados sob o capô deste carro, para que os assaltantes pudessem fugir. As cenas foram registradas por volta de meia-noite e 45 minutos, depois do assalto ao Centro de Distribuição do Banco do Brasil, em Bacabal. E a Polícia do Maranhão está investigando o desaparecimento de um caminhoneiro da cidade de Recife, que esteve em Bacabal na noite do ataque. Ele teria sido feito refém e desde então não entrou em contato com a família. O superintendente de Polícia Civil do interior estava até ontem no município de Bacabal. Ele participa das ações de busca ao caminhoneiro. O Badias Pereira da Silva, de 44 anos de idade, está desaparecido desde o último domingo, data do assalto ao cofre do Banco do Brasil, no município de Bacabal. Na fuga, os bandidos pegaram o veículo e mantiveram o caminhoneiro refém. Na mira dos bandidos, ele ainda conseguiu manter contato com a vítima. Nesse momento, eu estou aqui com um refém aqui, na estrada. Estou escondendo o banco e eu estou na BR aqui, disse. Olha os clientes. Só Deus aqui, disse. É tanto tiro ali, que eu estou aqui com um refém, disse. Territário, deixaram eu passar. Só metralhadora, disse. Pelo que já foi apurado, segundo a polícia, o caminhoneiro estava no Maranhão a trabalho. O que nós sabemos é que ele é do município de Recife, Pernambuco. E ele relata a familiares que teriam vindo a São Luís pegar um carregamento de telha e levar até a cidade de Santo Inês. E logo após isso, no domingo, já no momento do roubo, ele manda um áudio para a família, falando que está como refém no caminhão, levando os assaltantes até o fundo dessa ligação. Você escuta os disparos. Ele está como refém e está sendo levado pelos assaltantes. E a partir daí, nós não tivemos mais notícia dele. Por enquanto, nenhuma possibilidade está descartada pela polícia de que o caminhoneiro que permanece desaparecido teria envolvimento com a quadrilha ou seria apenas uma vítima dos bandidos. Olha, nenhuma linha de investigação é descartada. Mas a informação que nós temos é essa que eu declinei agora há pouco. E pode ser que nós sejamos surpreendidos aí com a possível participação dele. Mas das possibilidades aí, todos estão sendo checados. Em Bacabal, o trabalho da polícia continua para prender os bandidos que participaram do assalto. Cerca de 35 homens teriam participado da ação criminosa. Três assaltantes morreram em confronto com a polícia. Os bandidos teriam levado quase 100 milhões de reais. Na fuga, muito dinheiro ficou espalhado pelo chão e várias pessoas pegaram as notas. Boa parte do dinheiro já foi recuperado, mais de 4 milhões de reais. Ainda durante a ação criminosa, os bandidos atearam fogo em mais de 10 veículos, entre eles o caminhão do senhor Obadias Pereira da Silva. E daqui a pouco, o dia D de mobilização contra o Aedes aegypti tem ações pontuais na capital. E ainda a chuva causa estragos na região da capital e no interior do estado. O início de transição para o período chuvoso começa com prejuízos em diversas áreas na região metropolitana de São Luís. Entre a noite de ontem até o dia de hoje, foram registrados vários pontos de alagamento. A chuva que caiu ontem à noite provocou estragos na capital e região metropolitana de São Luís. Na estrada da Mata, em São José de Ribamar, um ônibus ficou preso em um buraco após o asfalto ceder. Também houve deslizamento de terra na avenida Litorânea e alagamento na estrada da Maioba, próximo a Beira Rio. Aqui no norte do estado, a transição vai de dezembro, janeiro. Aí o chuvoso, fevereiro, março, abril, maio. Aí transição, junho e julho. Aí seco, agosto, setembro, outubro, novembro. Aí transição de novo, começa. Então, climatologicamente falando, é esse comportamento do período chuvoso aqui no norte do estado. Nessa época do ano, as chuvas costumam ser mais fortes na região sul do estado, onde o período de transição começa mais cedo. A cidade de Balsas, por exemplo, tem sido castigada com chuvas intensas. Mas apesar do índice pluviométrico no estado ser um dos maiores dos últimos dez anos, o núcleo de meteorologia explica que a quantidade de chuva que caiu até agora, neste ano, está dentro da média histórica. Na verdade, não é que choveu mais, é que as chuvas voltaram para a normalidade. Ou seja, os últimos, pelo menos de 2010 até, nesse período de 2010, 2016, as chuvas ficaram aí abaixo, muito abaixo do normal. Ou seja, as pessoas acabaram associando que não chovia tanto assim. Mas 2017 e 2018 se mostraram anos excelentes para a chuva. Então, na verdade, nós estamos aí com chuvas dentro do normal. E vamos ver como fica o tempo amanhã na capital e em cidades do interior do estado. São Luís tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura fica em mínima de 22 graus e máxima de 30. Em Balsas, o tempo fica parecido. Mínima de 22 e 30 graus também deve chover durante o dia e a noite. Em Araioses, tem chuvas rápidas pela manhã e a noite. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima de 35. Estamos na Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti. Com diversas atividades voltadas para o combate a focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. E também a febre amarela. Hoje, dia D de enfrentamento, nossa equipe acompanhou esse trabalho de conscientização. Nesta sexta-feira, dia D de mobilização nacional no combate ao mosquito Aedes aegypti. Em São Luís, o ponto de concentração foi no bairro da Cidade Olímpica. Na UEB, Unidade de Ensino Básico José Ribamar Bogeia. Esse trabalho, ele já é, de uma certa forma, realizado pelos professores. Nós tivemos, no ano de 2016, um projeto maravilhoso, onde os alunos foram na própria comunidade, nas ruas, sensibilizando também as famílias. Agentes de endemias foram nas salas de aula repassar informações a respeito da prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. Os alunos ficaram ligados nas explicações e entenderam a importância do momento. Ajuda na prevenção de doenças, tanto para nós, quanto para a sociedade toda. Não dá para descuidar. O combate ao mosquito Aedes aegypti deve ser permanente. Muito importante que cada domicílio, que o responsável do domicílio, ele faça a vistoria semanal e esteja eliminando todos aqueles recipientes, todos aqueles, como é que diz, material em desuso. Às vezes é uma garrafa, é uma tampa de garrafa. No local, diversas ações foram realizadas. Palestras de conscientização, vacinação em pessoas e animais de estimação, aferição da pressão e teste de glicemia. Esse trabalho de combate à larva nas casas, da limpeza pública, tem que ser feito o ano inteiro. Então nós temos os agentes de endemia nos municípios, que são cerca de 4 mil em todo o estado, e eles atuam permanentemente de janeiro a janeiro. Além do trabalho de orientação feito nas escolas e de vários outros locais aqui de São Luís, tão importante são as visitas realizadas pelos agentes de endemias nas casas. Para alcançar resultados positivos, é necessário o trabalho do poder público, mas também é importante a contribuição da população. O morador é o nosso maior aliado, porque nós, agentes de saúde, fizemos a visita de 40 a 60 dias. Nós não podemos estar todos na casa do morador para eliminar os focos. Ele que é o nosso maior aliado. Tem que cuidar da sua casa e orientar os vizinhos também. Três pessoas morreram nesta sexta-feira, vítimas de acidente de trânsito na BR-135. Outras duas ficaram feridas em colisão na BR-222, no município de Vitória do Mearim. Um dos acidentes com morte ocorreu no quilômetro 169 da BR-135, município de São Mateus do Maranhão, a 180 quilômetros de São Luís. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal entre duas carretas aconteceu pouco antes das seis da manhã. A vítima foi identificada como Antônio Ramos da Silva, de 62 anos. Também na BR-135, no quilômetro 27, ainda em São Luís, uma caminhonete e um veículo de passeio bateram frontalmente. Com o impacto, duas pessoas que não tiveram os nomes divulgados morreram. No município de Vitória do Mearim, duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão frontal na BR-222. A PRF esteve no local e as vítimas, depois de socorridas, foram encaminhadas ao hospital. E daqui a pouco, a Assembleia Legislativa concede medalha de honra à presidente do Tribunal de Contas da União. E ainda, a espetáculo de ópera, a flauta mágica, será apresentado na Praça Maria Aragão, com elenco de mais de 200 crianças. O ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro Silva, natural de Benedito Leite, foi homenageado pelo Poder Legislativo Estadual com a medalha do mérito Manuel Beckmann, a maior honraria concedida pelos deputados do Maranhão. Veja na reportagem de Fábio Cabral. A sessão solene, promovida pela Assembleia Legislativa, foi para homenagear o ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro Silva. Maranhense da cidade de Benedito Leite, ele cresceu em São Raimundo das Mangabeiras, onde foi vereador e presidente da Câmara Municipal. Depois foi para Brasília, onde trabalhou como funcionário público de carreira do Senado Federal, na qual foi secretário-geral da mesa. Foi indicado para o Tribunal de Contas da União, órgão do qual atualmente é presidente. Raimundo Carreiro Silva recebeu a medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann, a maior distinção concedida pelos deputados estaduais. É um orgulho muito grande, é uma satisfação e também do exemplo da Assembleia de reconhecer, dentre os maranhenses, uma figura que veio lá do interior do Maranhão e chegou ao Tribunal de Contas da União. Hoje está na presidência. A gente está aqui para homenageá-lo e dizer que temos orgulho de ter hoje ministros que são hoje, ocupam espaços da mais relevância, da mais alta importância, como é a presidência do TCU. Homenagear um maranhense que tem uma longa carreira como servidor público, sempre dedicado às boas causas do Maranhão e do Brasil, que é servidor de carreira do TCU, hoje preside este importante tribunal. Por isso, ao aprovar essa homenagem, a Assembleia faz justiça. É uma justa homenagem que é feita pela Assembleia Legislativa do Maranhão ao conselheiro, ministro e presidente do TCU, Raimundo Carreiro. A história de vida do ministro Carreiro é muito bonita. Ele que galgou todos os espaços na administração pública, iniciando com o cargo mais simples do Tribunal de Contas até diretor-geral da mesa do Senado. E hoje preside o TCU. Uma história digna, edificante, de exemplo para todos nós maranhenses. Portanto, um homem simples do interior do Maranhão que chegou a ocupar este cargo máximo, sempre uma pessoa muito reta e que é motivo de orgulho para todos nós. A ópera Flauta Mágica volta aos palcos amanhã na Praça Maria Aragão. O elenco é composto por mais de 200 alunos de quatro escolas. A repórter Aniele Pimentel foi conferir um dos últimos ensaios. Pelos ensaios dá para perceber que no palco a história será contada de forma leve, entremeada por música, detalhes inventados, informações reais, de forma extremamente divertida, como uma envolvente brincadeira. E sabem o que é mais interessante? A peça é nada mais nada menos que a ópera A Flauta Mágica, do gênio precoce Moussá. O nosso propósito é alfabetizar as crianças com qualidade, usando a arte, a música, a literatura e isso a ópera traz para estas crianças. Então, quando nós começamos há 20 anos esse projeto do Colégio Dom Bosco, com resultados excelentes, nós pensamos, e por que não estender para outras escolas, para crianças que provavelmente precisam muito mais? Estendemos para a Prefeitura e para a escola da Divinéia Áurea Faria. Difícil de acreditar, mas essa turminha está encantada com o gênero musical, que até então era adorado somente pelos adultos. Mas a ópera tem despertado nessa nova geração um sentimento muito maior do que apenas gosto pela música. A ópera faz a gente se divertir, faz a gente aprender a ler, faz a gente aprender um bocado de coisas, escrever, fazer brincadeiras. Eu acho muito legal, a gente aprende muita coisa e eu era um pouco tímida. Depois que eu comecei a fazer a ópera, eu comecei a ser mais solta, falar com todas as pessoas. Quando eu comecei eu era muito tímida, aí depois eu fui melhorando e a ópera, para mim, é muito legal. Essa apresentação encerra as atividades de 2018 do projeto Ópera para Todos, idealizado por uma escola particular de São Luís e que por 21 anos usa a arte para alfabetizar. Nesta peça participam 300 crianças de 4 escolas da capital, sendo que 3 delas são da rede pública de ensino. O objetivo maior de tudo isso é oferecer a essas crianças a oportunidade de um desenvolvimento maior da inteligência racional. E não para por aí, o processo de conhecimento da arte envolve, além da inteligência e do raciocínio, envolve também o lado afetivo e emocional, que estão sempre fora do currículo escolar. E essa transformação já vem sendo notada dentro da sala de aula. O desempenho escolar dos alunos que integram o projeto Arte para Todos melhorou e o muito. A arte potencializa todas as múltiplas aprendizagens, desenvolve as capacidades, as habilidades da criança, a criança se sente mais autônoma, desenvolve autonomia e prepara para o leitamento. Então a criança, através dos textos da ópera, ela lê, escreve, produz o livro da ópera, além de tudo ela se sente feliz. A mega apresentação será no sábado na Praça Maria Aragão. Oi, gente! Vocês vão lá para a Praça Maria Aragão sábado, para vocês assistirem a gente dançando e aprendendo um bocado de coisa. Ah, gente, com convite desse, todo mundo com certeza vai lá conferir na Praça Maria Aragão. A edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.